Agora vamos falar de teatro, a atriz Débora Finocchiar participa com dois espetáculos da programação do Porto Verão Alegre sobre Anjo e Grilos e Poisé Vizinha. E aliás, o Poisé Vizinha, né Débora, ele esteve e está desde o início do evento do Porto Verão Alegre na programação, já faz 15 anos, mas só que o espetáculo é mais antigo ainda. Isso, é tão legal isso, assim, do Poisé fazer parte do Porto Verão Alegre desde a sua primeira edição, porque eu me lembro quando os guris estavam armando essa história, que era a ideia de, puxa, a vida no verão é tão, fica tão complicado, não tem programação cultural aqui, não tem opções, e aí deu super certo, né, está na sua 15ª edição, é tão legal ver quando um trabalho dá certo, quando tem sucesso, né. E além disso, assim, é um espaço, né, de exibir um espetáculo, a gente sabe todas as dificuldades que, a gente estava falando há pouco das dificuldades que é fazer teatro nessa cidade, nesse estado, né, e, de repente, é um espaço de colocar o trabalho aí com a visibilidade, em contato com o público, né. É muito legal e eles têm um trabalho em, nossa, eu sempre parabenizo o trabalho do Beretta, do Zé Vitor, assim, eles têm essa persistência, esse cuidado e eles sabem lidar com essa coisa de um grande evento, de patrocinadores, eles são excelentes empreendedores, assim, eu acho de tirar o chapéu, né, quando a gente consegue unir a arte, porque muitas vezes tem, como se a arte não fosse um produto, e o nosso trabalho artístico é um produto, porque ele tem que ser vendido, porque os artistas vivem disso, né. Débora, o espetáculo já está, ele estreou lá em 93, né. Está 21 anos em cartaz, o Poiselezinho. Em 21 anos, quer dizer, eu acredito que muito se modificou o espetáculo também, né, muitas coisas você conheceu e ainda está aprendendo e descobrindo do texto, que é um texto também clássico, né, do Dario Foi, da Franca Ramos. É, é porque é uma, na verdade, o público morre de rir, é uma comédia de rir demais, mas é uma tragédia, né, é um horror, é uma mulher presa em casa pelo marido dentro de casa, trata sobre a violência doméstica, e o mais chocante é ver hoje, em pleno século XXI, que a cada seis minutos uma mulher é agredida, uma mulher sofre violência, uma mulher é violentada. Então, como o poder, e eu acho que a arte tem esse poder, assim, acho, não tenho certeza absoluta, que é um dos únicos caminhos para conseguir construir um mundo mais digno, mais humano, de fazer as pessoas questionarem, pensar de uma outra forma, abrir caminhos. Eu acho que é o grande agente transformador, né, a arte, a educação, e vocês com esse trabalho. Débora, a gente está vendo aqui, ali, a gente estava vendo imagens de 2011 do espetáculo, né, e eu imagino que quando termina a montagem, né, você deve ter muitos depoimentos interessantes, né, de quem está lá assistindo, seja mulheres, homens, enfim, falando das suas vidas, né. Não, e é até legal para os espectadores, quem tiver interesse, tem o site, pois é vizinha.com.br, que ali tem os comentários do público, porque a gente, há anos a gente faz uma pesquisa de opinião, onde os espectadores escrevem o que acharam da peça e colocam, se acharam bom, ótimo, ruim, etc. E é excelente, assim, graças a Deus, geralmente mais de 80% acho o espetáculo ótimo, por isso que ele tem essa longa vida também. Mas eu, cada coisa que a gente vê, e além dessas pesquisas de opinião, ouvir essas opiniões das pessoas, a gente faz muitas parcerias com, agora com a Secretaria de Política das Mulheres, que é uma secretaria super nova, a gente fez uma turnê em que a gente envolveu elas, que levava para fazer um bate-papo ao final do espetáculo, ou com delegacias de mulher, ou com pessoas ligadas a ONGs, ligadas a essas questões de violência doméstica. E é incrível o que se escuta, os depoimentos, e o quanto a gente vê ali, porque o que é a Maria? A Maria é uma dona de casa que está presa em casa pelo marido, que apanha do marido, como tantas e tantas mulheres, não só mulheres, homens, crianças, acho que a violência é generalizada, isso é o pior. E também os filhos que apanham os pais, né? Gente, quantas histórias terríveis a gente escuta, e a gente não pode ficar cego em relação a esses temas, por isso que eu volto a repetir, assim, a importância que nós temos em falar sobre essas questões, que muitas vezes é mais fácil ficar cego, né? Fingir que não existe, como o crack, como a AIDS, que são temas que parecem... O que está? O crack é uma loucura! E parece que é um assunto que não tem nada a ver com a gente, e só que isso... Só está nas páginas do jornal, e a arte pode dar um outro olhar, um olhar mais aprofundado, provocar a reflexão, né? Mas, Debbie, você está com outro espetáculo também dentro da programação do Porto Verão Alegre, que é sobre Anjos e Grilos, o universo de Mário Quintana, que também já é um sucesso, né? Nossa, cara, essa peça a gente faz desde 2006, e falar Mário Quintana é uma dádiva, é um presente, é uma alegria, porque através dele eu consigo falar as coisas que eu acredito, e que eu jamais teria o talento que ele tem para escrever daquela forma, então é um presente, assim, e a gente, assim como o Poesia Vizinha, a gente viaja o Brasil inteiro, né? A gente já foi para quase todos os estados brasileiros, acho que faltam três estados do país que a gente ainda não foi, e o Sobre Anjos pega público dos oito aos oitenta anos, menos, até pegam crianças, até pessoas de todas as idades, e de diferentes classes sociais, e pessoas que nunca foram ao teatro, ou pessoas que não gostavam de poesia. Então ele, além de ser um espetáculo que é um entretenimento, claro, ele provoca reflexões, porque o Mário Quintana era um contestador, um filósofo, além da sua poesia e da sua propriedade literária, do seu talento literário, e o legal é que ele contribui para romper o preconceito em relação à poesia, isso é muito legal, e eu vejo em mim, eu era uma pessoa que eu não gostava de poesia, eu fui começar a conhecer poesia em 2004, e a ver como era vasto esse universo, e o mundo se abriu de uma outra forma, depois que eu comecei a ter contato com a poesia, e o Quintana tem essa qualidade de falar para qualquer um, compreensível. No espetáculo tem também imagens, projeções de obras de Zorávia Betiol. Da Zorávia Betiol, que é genial, para quem não conhece, que vai conhecer, porque é um gênio essa mulher. E também a música do Chico Ferretti. E a trilha do Chico Ferretti, tem uma equipe de peso aí, fora os outros parceiros que participam, que participaram da montagem, é um trabalho que tem essa propriedade também, de que a gente não faz nada sozinho, né? Então é uma peça que é um solo, mas eu estou tão acompanhada desses artistas, assim, que é incrível. Legal. Débio, obrigado pela tua participação aqui. A gente fala tudo correndo, né? Porque tem que falar mesmo. Sucesso no Porto Eirão Alegre. Então, pois é, vizinha, de sexta a domingo, nove horas da noite, no Teatro Bruno Kiefer, lá na Casa de Cultura Mariquintana, na Rua das Andradas, 736. E depois, Sobre Anjos e Grilos, dias 14 e 15 de janeiro, também, nove horas da noite, também, no Teatro Bruno Kiefer. Obrigada. Eu acho legal a gente falar, Terce e Quarto, Sobre Anjos, e que tem os pontos de venda do Porto Verão Alegre, que as pessoas podem comprar os seus ingressos com desconto, antecipados, e dá para ver tudo pelo site do portoverãoalegre.com.br. Legal, então. Obrigada, querido. Bom, a Estação Cultura fica por aqui, com imagens do espetáculo Poesia Vizinha, que pode ser visto, então, nesse final de semana, dentro da programação do Porto Verão Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau. Ah, já tenho dois. Não é um guria, guria. Ele é pequenininho de cola, coisa mais linda, tá bem corto. É expedito o nome dele. Chama-me de Tito. E tem que ter nem minha filha, assim, tinha que estar uma bike, uma guria, respeitou, pela mais linda, a senhora tem que ver. Não, se a senhora se incomoda que eu adianto serviço quando eu converso, ai, então, tá, minha filha, que coisa boa mesmo que a senhora tá aí, sabe? Coisadinha, esse apartamento tá tanto tempo faz. Ai, eu não acredito. O que que tem? A Cíntia?